E aí, bom dia para você que acordou agora, boa tarde para você que está indo almoçar, boa noite para você que está indo dormir. Hoje, sexta-feira, 7 de junho de 2019, né? Primeiramente, quero pedir desculpas, como vocês podem ver, eu estou gripado, né? Minha voz está estranha, estou fanho, parece que estou falando com os nariz, mas tudo bem, é a vida. Tu morre, diabo! Então, eu recebi algumas mensagens de alguns inscritos, né? Pedindo para eu fazer vídeo falando de algumas salas de alguns alunos lá da escola. Eu estou sentindo uma treta! E a verdade é, o que eu realmente acho dos alunos lá da escola é... Para falar a verdade, eu não tenho nada de que reclamar dos alunos lá, não. Porra, pelo amor de... Alunos são alunos. Em 10 anos de escola, o que eu posso dizer é que os alunos já foram muito piores, viu? Eu te falo a verdade. Já teve anos lá que, olha, foi difícil. Teve salas que, sinceramente, eu abandonava lá e deixava Deus dará, porque era impossível. Era impossível de... Colocar ordem na sala. Os alunos não respeitavam ninguém, não estavam nem aí para nada. E hoje está bem mais tranquilo. Digamos que os alunos são controláveis. Apesar de que tem um ou outro ainda que é complicado, mas dá para levar. Dá para levar na conversa, dá para... Como se diz? São toleráveis, né? Eu sei que tem alguns alunos que não são... Como se diz? São... Deixa eu baixar uma palavra. Não são populares entre os colegas da sala, né? Tem alguns alunos que... A própria sala comemora quando eles vão embora, né? Mas eu não tenho do que clamar, não. Para mim, está tranquilo, né? Eu não posso falar... De alguns alunos em específico, porque isso seria antiético, né? Também não acho certo. Mas... É compreensível, porque assim... Cada aluno... Vem de uma família diferente, vem de uma criação diferente, vem de um... De uma educação diferente, né? Então você reúne 40 alunos com 40 educações... Nossa, não sei nem se é certo falar isso. Educações. Não. Você é burro, cara. Que loucura. 40 alunos com educação diferente... Então... Você junta tudo numa sala... E aí... Fica difícil, né? Fica... É meio complicado de lidar, mas... A gente tem... A gente entende. Pelo menos eu entendo isso. E aí eu tento... É... Levar da melhor forma possível. Democraticamente. Já que tem alguns dias que é... Mais complicado do que outros, mas... No geral... É normal. É tranquilo. Dá... Dá pra levar numa boa. Os alunos são compreensíveis também, né? E é isso. Vocês acharam que eu ia falar mal, que eu ia meter pau em alguém... Não. Pode ficar sossegado, que eu não faço isso, não. Mesmo assim, quando... Eu vejo que a coisa tá feia... Eu vou pro banheiro... Lá eu grito... Descabelo... Desperneio... Desabafo... Alivio... 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 Depois eu volto e aí, tranquilo, a gente continua como se nada tivesse acontecido. Mas é isso, faz parte do trabalho, lidar com pessoas, lidar com crianças e vários tipos, várias personalidades. Então é isso. Bom, vou mandar um salve para a tia do Henrique, que pediu para eu dar um salve. Não sei se é tia mesmo, ou se é alguém que colocou o apelido de tia do Henrique. Salve, tia do Henrique. Um salve para o Lucas R. Também pediu um salve. Então é isso, vou parando por aqui. Tenha um ótimo dia a todos. Grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais. Ah, eu já ia terminando o vídeo e esqueci de dizer, né? Mano, tem demência? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Compartilha com todo mundo que você conhece. Vamos ajudar o canal a crescer, né? Rumo aos mil inscritos. E é isso. Deixe um comentário. O que você achou do vídeo. Deixe uma sugestão de próximos vídeos, né? Quem sabe eu não faço um vídeo com o que você sugeriu. Se vocês quiserem um salve, é só deixar lá no comentário, que no próximo vídeo eu deixo um salve. Então é isso. Agora, sim, não vou parando por aqui. Até mais. Tchau.